Oi gente, boa tarde pra vocês. Hoje nós teremos uma série de vídeos que serão postados em sequência, certo? Nós estamos no Largo do Socorro, daqui do Largo do Socorro iremos passar pela Alameda, depois Praça Padre Cícero, Basílica e por fim Centro de Apoio aos Romeiros. Então os vídeos terão sequência, serão postados todos hoje, tá bom? Então vamos lá. Aqui a estátua de Seolunga, feira de artigos religiosos. Vamos lá. As partes são помощью Apoio,சados de andando com prações. Aproveitando a Pro regeneração. Um erro feito simples para Jean doutor, é lo nenhum segundo. Treacvos experientes que são tagliadas tomadas, Muita coisa linda Identidade do Padre Cícero Identidade do Romeiro Chaveiro, adesivo Imagens Chapéu Olhos ali Roupa Água E agora a gente segue Para a capela De Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Onde foi sepultado o Padre Cícero Em 20 de julho de 1934 Data em que o Nordeste chorou, né gente? Data muito triste Logo Após a notícia As pessoas corriam, gritavam De tristeza Pela partida do nosso Padre Cícero Mas espiritualmente Ele hoje está conosco Nos ajudando A guiar, né? A trilhar No caminho de Cristo Aqui é a Casa dos Milagres É mesmo assim Conheci Money Sua E a gente se cae De uma Mãe Obrigado. Obrigado. Aqui a gente segue para a capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Aqui um nicho do Lago do Socorro, com a imagem que foi feita por Augustinho Balmes, grande escutor que passou por nossa região. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL or Pero Paso E a 2004 washington A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL